Senti as ideias fluindo. Com a energia de todo mundo que está envolvido. Até onde a gente poderia chegar. Feito completamente em casa. Eu me preocupo muito com a música. Bem rock'n'roll, bem pesada. Por que gravar um break-off do PC não tem graça? Porque ele não é. De prima. De prima! Quanto mais prima, quanto mais prima, melhor. Então, eu quero. Bola, agora eu quero. Com a energia de vocês. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Não foi campeão ainda, né irmão? Vamos fazer uma boa, bora? Vamos. Vamos lá. Maravilha. Tem a outra dobrada, né? Vamos fazer a segunda. É, tem que lembrar assim. O finalzinho aqui. Ó,idento. center. Tanto tempo, né? É, tem que lembrar de ter em tuas grandes Portais, Tanto tempo. E aí? Olha lá, olha lá, olha lá! É isso tudo! Tá pra lá! Eu fiz o baixo com o mais careta possível. Mentira, não tá tão careta porque eu fiz muitos lives. Opa, caralho! Uma coisa meio assim. Aqui, né? As duas guitarras, né? É só fazer o refrão e você precisa economizar mais. Foi eu? Ah, vem lá. Uma pegada ali, ó. Aí para. Estão pulando. É a última. É, acabou. Então mantém, ó. Os três primeiros compassos normal, no último tem slide. Beleza, normal. Agora que eu fiz slide. Dá vontade, irmão. Entendi. Entendi. Então vamos lá. É só isso, cara. Deixa a guitarra. É, cara. Deixa a guitarra. É, cara. Deixa a guitarra. É, cara. Segura isso. Então não foi nenhuma, né? Nenhuma. Faz pra ver. Faz pra ver. Isso aí, ó. Isso aí. Eu gostei. Mas, ó. Não perde aquela primeira parte que você fez, não. É, maneiro. Isso aqui, ó. Isso é a parada aqui. Tá, mas guarda aí que eu... É, ó. Pô, isso aí eu vou guardar. Guarda aí. Vou guardar porque eu já sei que de onde vem esse vai vir outro. Eu não lembro. Deixa, deixa. Deixa aqui guardar. Pega daí. Pega aí. Quase esse, hein? Mais agudinho? Pai. Até que ele teve outro. Acho que era mesmo. É, cara. Fiz quase mesmo. Ah, merda. Será que o barro de tudo isso aí deixa só o band? Aham. Eu não lembro, cara. Canta aí. Mas aonde você tem o band? Aqui? Não, em algum lugar afinado. Pode ser. Pode ser num lugar afinado. Não, pera aí. Tá inflamizando um pouco. Isso eu gosto, hein? Foi? Será que foi afinado? Não, o afinado ali a gente dá o jeito, mas eu gostei da pegada, de tudo. Achei do caralho. É legal. Você faz esse desenho de trabalho. Aí fica só na mesma nota aqui, ó. Ó. É. Você acha que ele não deve fazer isso? O som? Ó. Muito bom. No final ali, pode deixar livre. O William tá fazendo uma coisa ali, o baixo pode ir embora. Não precisa de coisa não. Então, é essa aí. É exatamente isso. Essa linha de baixo é a estrela da porra da música, cara. Eu acho bacana. Eu acho bacana. Mas uma vez ou outra, só no finalzinho, assim, tipo... Sim, aproveitar que tem esse fade-out longo. Exatamente. Pra dar uma pirada no final. A segunda é a escadinha. É, isso aí. A primeira é... A primeira é... Exatamente. É isso aí. Aí a segunda entra com... Quando que começa a segunda? Não sei se... Na segunda vez do... Tá. Vamos lá. Por que que você não deixa o laço andando em cima quando você for... Deixa ele soado aí. Quando você para naquela nota... Isso aí tu para. Ele te faz uma... Só pra não ficar aquele vazio ali, entendeu? Sim. Aí tu volta no... Acho que vai deixar o... Vamos do zero. Do zero mesmo? Um do zero. De outro. Do zero. De outro. Agora, deixa eu ver, não... Calma. Você viu, senhora, que foi pra ir atrás de cadinhas. Ela vai fechar o ciclo agora, você volta nas cadinhas, agora. Tá, tá, tá. Pô, mas tava bem ligado a ser aí, né? Tá, mas já foi. Porra, até aqui no disco. Galera, espero que vocês tenham curtido aí a gravação das guitarras e do baixo do nosso CD Karma Café. E fiquem ligados no próximo episódio, a gravação dos vocais, teclados e metais. É isso aí, Karma Café, Gus Monsanto, próximo episódio já já, até a próxima. Valeu!